Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Pois é, quando eu acho que a EA não vai fazer mais besteira, ela já fez a cota dela de besteira do ano com o Anthem aí, faz as besteirinhas dela, faz as merdinhas dela, erra, EA é clássica de fazer isso. Eu achei que já tinha dado a cota anual com o Anthem, que todo mundo sabe como é que foi aquele jogo lá, que prometeu, prometeu e saiu sem conteúdo, enjoativo e cheio dos problemas da vida. Pois é, e aí como se não bastasse, agora a EA fez outra grande besteira aí, incrível, a EA merece uma medalha de ouro, eu gostaria aqui que tivesse uma categoria no The Game Awards da pior empresa do ano, da empresa que faz mais besteira do ano, para poder dar um medalhão para ele, que ela merece. E do jeito que ela é, ela ia vender o troféu para poder ganhar mais dinheiro, eu não duvido. Ah, e pessoal, não se esqueçam, meu Instagram e meu Twitter estão aí na descrição, me segue lá, me ajuda lá no Instagram, que eu já chegar a 10 mil seguidores, para poder ter a funçãozinha lá de colocar links, então segue lá nós, o link está aí na descrição, é nós. Enfim, todo mundo zoa já que FIFA não é um jogo que não tem muitas grandes evoluções, e de fato é mais ou menos isso. Eu não sou um grande jogador de FIFA, na verdade eu nem jogo FIFA, mas eu conheço como é que funciona mais ou menos algumas coisas do jogo, e pá pá pipa, e sei que ele tem pouquíssimas mudanças em relação aos jogos anteriores, só que ele sai todo bendito ano. Então você tem FIFA 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 20 agora que saiu. Então FIFA sai direto. E bem, é difícil você manter mudanças em um jogo que lança todo ano. Então FIFA é uma forma da EA ganhar muita grana, querendo ou não, eles ganham muito dinheiro com esses lançamentos anuais. O que ocorre? Os caras pegam a mesma base de jogo, fazem modificações, adicionam algumas coisas, melhoriazinhas pequenas, com custo de produção super baixo, vende, atualiza os jogadores, times, vende, e pá, rio de dinheiro, e chove na horta pra caramba. Mas o que aconteceu dessa vez agora? Pois é, agora a EA atacou novamente com a versão de FIFA 20 para o Nintendo Switch. É incrível. O que acontece? Saiu a versão aí do FIFA 20 para os consoles, PC, né? Sai para tudo quanto é plataforma. Só que eles tiveram a ideia de lançar a versão Legacy do FIFA 20 para o Switch. Por quê? Eu não sei. E simplesmente fez com que o FIFA do Nintendo Switch não tivesse quase sequer uma mudança em relação ao FIFA 19. Não que FIFA tenham grandes mudanças, mas, por exemplo, o FIFA 20, a versão padrão dele, ele saiu com o modo volta, que é bem parecido lá com o FIFA Street, para quem gostava, eles implementaram esse modo de jogo dentro do FIFA 20, o que foi uma das maiores novidades aí do FIFA 20. Mas teve outras mudanças, como, por exemplo, mudanças na física da bola, que ficou bem melhor, bem mais feita, bem mais realista, algumas mudanças de drible, etc. E algumas coisitas más que mudam as minhas mudanças. Só que na versão do Nintendo Switch, não, não teve nada das principais mudanças, como esse modo volta aí do FIFA Street, e nem as mudanças que vieram para o FIFA 20. Então, ou seja, por que que saiu o FIFA 20 no Switch? Não faz sentido, seria igualzinho o FIFA 19, né? Mas a EA é Stonks, e ela lançou um FIFA 20, com apenas algumas modificações ali, de times, jogadores, como se fosse um update, mas igualzinho o FIFA 19 para o Switch. E vendeu a um preço alto. Se eu não me engano, foi 10 ou 15 dólares mais barato que a versão do PS4. Mas ainda assim, 40 e poucos dólares num jogo que não muda nada, apenas algumas atualizações. Safadeza, né? Então a única coisa nova que tem no FIFA 20 do Switch é o uniforme, o clube e algumas coisinhas más. Mas fora isso, não teve nada de mudança. Por um preço caro, aqui no Brasil está 200 reais, mano, o FIFA 20. 200 reais para você comprar um jogo que é como se fosse uma DLC que adiciona algumas coisinhas novas, como times e personagens. É basicamente isso. Olha o nível, mano. E aí, a EA é tão Stonks, que ela meio que inaugurou uma nova categoria. Porque a gente tinha uma espécie de transação que eram as microtransações, né? Que eram ali as coisinhas vendendo dentro do jogo, né? De forma abusiva pela EA, justamente. Na maioria dos casos. Agora estão chamando a EA de estar fazendo macrotransação. O que seria isso? É quase uma microtransação, mas com uma forma de jogo novo. E é exatamente isso que ela fez. Pegou... Ah, mano. Eu não aguento. Os caras são muito bons no dinheiro, velho. A EA que tem muita grana, na moral, velho. Aí, está todo mundo com muita raiva, mano. No Metacritic, o nego está pistolaço. Aí, teve uma das notas mais baixas dos jogos ali, que eu já vi esse ano. Se eu não me engano, foi, eu acho que, o mais baixo dos jogos ali mais conhecidos. Aí, eu pergunto, mano, por que fazer isso? Tipo, você já está manchada no mercado pra caramba. E aí, já está... Ninguém olha mais com a EA por bons olhos, né? Aí, ela faz um negócio desse, que é como se fosse uma DLC vendida com nome de jogo novo, com preço de jogo novo. 200 contas é muita grana. Com essas pequenas mudanças aí que eu falei pra vocês. As maiores mudanças que vieram no FIFA 20, que seria o motivo pra comprar, um dos maiores motivos pra comprar o FIFA 20, que é o Volta, por exemplo, não está lá. A EA, pelo menos, entre aspas, foi honesta. Porque ela fala isso na versão dela. Ela deixa bem claro que é uma versão... Por isso que eles colocaram nome de Legacy. Aquela versão que vem assim e que não vai ter as grandes mudanças. Não, não. Olha a cara de pau mesmo. É muita cara de pau. É muita cara de pau. A jogabilidade do FIFA 20 Legacy será diferente da jogabilidade do FIFA 19 para o Nintendo Switch? Aí a resposta é da EA. No próprio side da EA. A FIFA 20 Legacy terá a mesma inovação de jogabilidade do FIFA 19. Que não é mais inovação, né? Porque você está no 19, você está no 20. Sem novos desenvolvimentos ou melhorias significativas. Então, não é a EA. E ela fala isso aqui também. Pelo menos ela foi meio que honesta nisso aqui. Mas ainda é muita cara de pau. O FIFA 20 Legacy Edition traz apresentações atualizadas menus de jogos e gráficos de transmissão as mais recentes atualizações de elenco e uniforme da próxima temporada mas não há modos de jogos ou inovação da jogabilidade. Poderia ser mais fácil, sei lá, uma DLC de 10, 20 dólares que seja para o FIFA 19 falando, ah, vamos manter o FIFA 19 atualizado. Se paga 20 dólares vamos manter o FIFA atualizado no Switch com os jogadores e os times. E não vamos adicionar os modos novos, né? Então, é basicamente o FIFA 20, o FIFA 19 com algumas features de atualização do FIFA 20. Não seria muito mais honesto fazer isso? E lançava, sei lá, 20 dólares, ainda acho caro, mas 20 dólares é o menos pior, né? Seria bem mais plausível. Isso eu falo assim porque por mais que a gente veja que é só mudança de jogador e time, eu sei que jogos de futebol eles têm contratos com os times, com os jogadores, então eles pagam royalties por isso. Então, tem gastos, eu sei que tem gastos para manter atualizado, tem renovação, como, por exemplo, se eu não me engano, o FIFA 20, não tem Juventus lá porque o Juventus fechou exclusividade com o PES da Konami. Então, tem essa doideira aí. Eu sei que é o mais complicado, tem gastos, etc. Envolve dinheiro e burocracia da maldita propriedade intelectual, que eu já consigo falar que eu não concordo com a propriedade intelectual. Enfim, aí, mas aí, 20 doletras para você pagar um update com algumas atualizações, eu acho que não, eu acho que não doeria o bolso da EA. Daria para pagar as coisas. Ou, pelo menos, lança um FIFA 20, mas com preço de 20 dólares, meu amigo. Você vai querer um jogo quase preço full, por pouquinhos dólares a menos, para lançar essa merda aí, não cola, né? Mas parece que também, fora esses problemas que eu estou falando, também tiveram outros problemas nas versões principais do jogo, na versão que eu falo principal, a completa, do Xbox, PS4 e PC, que vieram. Parece que também estava tendo alguns problemas, como pouquíssimas melhorias no modo carreira, tinha muita gente reclamando desse modo carreira, e outras mudanças que simplesmente foi um CTRL C, CTRL V das versões passadas, e que nada muda, nada melhora, realmente, muitas coisas feitas às coxas ali, alguma melhoria ou outra para tapar o buraco, mas que meio que não justifica esse lançamento todo ano, a não ser se enriquecer muito de dinheiro. O que eu não vejo grandes problemas você querer enriquecer, não, mano, mas eu espero que a galera fique mais esperta também em relação a isso, para não dar essa brecha tão gigante assim, de sambar e deitar em cima do consumidor. Então, continuem com o bom e velho bombapete, fazer o quê? E eu acho que já não tem tanto alvoroço ao redor disso, porque simplesmente a galera já está acostumando, o nego olha para a EA assim e fala, ah, não vou nem chutar mais, mano, já está morto, porque está nesse nível, é difícil acreditar em uma empresa dessa, é por isso que eu não consigo criar hype com, por exemplo, o novo Star Wars que vai sair, por mais que seja bonitinho, interessante, eu só vou ver mesmo ali quando o jogo sair, vou ver direitinho, está certinho aqui, legal, legal, tudo que prometeu, não tem micro transatão, não tem nada abusivo, beleza. Enquanto isso, a EA para a minha pior empresa do mercado, eu não compro mais jogos da EA, eu já falei aqui em outros vídeos também, eu fiz o vídeo dos maiores absurdos da EA inclusive, mas é isso, boicotem a EA, pirateem jogos da EA até ela se provar uma boa empresa novamente, porque se ela sacaneia o consumidor, nós consumidores sacaneemos ela também, esse é o mantra. Então esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixem aqui sua opinião sobre isso, acrescentem mais se vocês tiverem mais opiniões, porque eu não sou expert em FIFA, então eu sei que podem ter mais algumas informações aí, mais absurdas até, talvez, ou não, que vocês podem deixar aqui no comentário para quem joga. Então é isso, muito obrigado pela atenção de vocês, um grande beijo, um grande abraço, é nóis, e fui!